Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio, gerente de vendas aqui da Saitama Honda Semi Novos e estamos com um ponto de venda exclusivo, loja bonita, loja aconchegante para ter a melhor atenção para você que está aqui nos assistindo você vai ser bem recepcionado aqui em nossa loja e esta mensagem é para você que está pensando em vender seu carro para apurar a melhor negociação hoje do mercado, melhor valor você que tem um Honda, um Toyota, veículos de procedência, de qualidade baixa quilometragem, traga o seu carro aqui na Saitama que aqui eu garanto a melhor compra para o seu veículo e pensando também, se você quer apurar um valor melhor e quer deixar o seu carro consignado, traga também temos o processo de consignação com toda a segurança e procedência aqui na nossa concessionária Matheus, fala um pouco aí também do cliente que está pensando em troca trazer o seu carro aqui para ter a melhor aquisição conosco temos uma das melhores avaliações aqui do shopping pessoal e do mercado também facilitamos sua entrada com FGTS, com cartão de crédito pode trazer que a gente divide Isso aí pessoal, você que está buscando também trocar o seu veículo ter a melhor condição e a melhor avaliação pode nos procurar aqui na Saitama Honda Seminovos no Shopping do Avião que aqui você será bem atendido e terá a melhor negociação que você pode encontrar no mercado Pensou em Seminovos? Pensou em Saitama! Atendimento de primeira, tudo perto, venha ver e o melhor pós-venda pra você